Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more Bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars E esse aqui é meu primeiro dia Eu já comecei aqui, meu amigo já tá aqui jogando comigo também E tá muito difícil aqui ganhar essa partida porque é muito difícil E eu tô muito, eu sou iniciante, meu amigo Botou esse modo aqui que eu não entendo nada de Brawl Stars Perdemos Hum, que raiva Tô com muita raiva E galera Lembrando que agora eu edito os vídeos E ó, meu amigo daqui a pouco, ele vai ligar agora em 3 2, 1 E o vídeo vai acabar, o vídeo vai acabar aqui, por aqui Rapidinho Não, não vai não Ó, começou E ele, ó Bom, ele é a Enita Eu sou a personagem inicial Preciso me proteger Preciso me proteger Mano, que raiva Vou ficar entre os matos pra eu poder ficar pegar o matagal aqui Pra gente, pra gente ser assim Galera, lembrando Vai ter todo dia, vai ter vídeo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado e domingo Todo dia vai ter esses vídeos Ai, meu amigo Ele tá andando aí Por aí E que que merda é essa O que que ele botou aí Mano É muito difícil essa treta aqui E gente Eu vou Eu botei uma intro de um canal do Youtube Que eu não posso falar o nome Porque ele Porque é secreto Ninguém comenta nos vídeos sobre isso E mano Vamos lá pra cima dos caras de pau Pra nós tretar aqui Com eles Toma Peguei melhoria aqui pro nosso robô Peraí Fazer a coisa mais sacanagem do mundo Mano Que raiva Obrigada Obrigada